Ir ao médico era uma parada séria Porque em geral, se a gente ficava doente Meus pais achavam que iam curar a gente com um xaropinho Ai mãe, puxa, eu queimei meu dedo Deixa eu ver, deixa eu ver Toma um xarope Parece que o dedinho dela caiu Eu vou buscar o xarope Eu vou Mamãe, meu crente foi atropelado Ai meu Deus, tá, eu vou pegar o xarope Eu vou pegar o xarope